Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, e o Vascão, hein, queridos? Novos ares em São Januário e a partida de sexta-feira promete, hein? Conheceu o trabalho agora? Quero pedir aquela moral, aquela gentileza. Se inscreve aí, é só apertar o botão vermelho, deixar aquele like pra ajudar o nosso canal, olha, a realidade é uma. Bora se inscrever nos canais do Vascão, fortalecer geral, ó, botão vermelho, meu muito obrigado, vamos que vamos. Sim, meus amigos, e a partida do último fim de semana contra a Ponte Preta trouxe novos ares à colina. E uma coisa chamou muita atenção do torcedor vascaíno, foi o retorno de Leandro Castan. Leandro Castan, que quando volta ao time, querendo ou não, ele tem ali passado segurança pra essa zaga vascaína. Zaga essa que nós sabemos que Lisca quer fortalecê-la, mas no jogo contra a Ponte Preta, 2x0, não sofremos gol. E o Leandro Castan foi peça fundamental nessa vitória contra a Ponte Preta, meus amigos. Olha, não só dentro de campo, porque foi muito bem ali, realidade seja dita, mas também com a liderança no vestiário que surpreendeu a todos. Confere comigo nesse áudio aí. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tira o peso, essa ansiedade que tá agora, tira o peso. Calma. Tranquilo, cabeça de gelo. Cabeça de gelo, nosso time é bom pra caramba. Não deixa lá fora pra gente influenciar aqui dentro. Nosso time é bom pra caramba. Se eu tivesse escolhido um lugar pra estar hoje, eu escolheria estar aqui. Fiquei sempre de fora, pô, foi foda, meu irmão. Queria estar aqui com vocês. Queria estar aqui com vocês. E hoje, rapaziada, pode acreditar, é um por um. É a nossa vida que tá jogando aqui hoje. É a nossa vida aqui hoje, Léo. Se tu erra, vou te cobrir, irmão. Peck, se tu erra, vou te cobrir. E tem que ser assim cada um, rapaziada. Um time, um time que nós vamos chegar lá em cima ainda. Eu acredito, faz assim. É isso aí, Castan. Bora, rapaziada. Bora confiar. Nosso time é bom pra caramba. Nosso time tem pra melhorar e muito. Eu continuo acreditando que esse time tem pra melhorar. Ainda mais com esses reforços que podem chegar durante a semana. John Sanchez já chegou pra suprir ali a área de velocidade. É um jogador que eu já vi vários lances dele. Fez gol, né, de letra no nosso rival aí. E é um jogador que tem muito potencial. O que a gente vê falar sobre ele é de encher o olho. E dessa vez, o Vasco reforçou certo. Que bom. Estamos à torcida pra que vinga esse jogador no Vasco e ele atue muito bem. Porque nós estamos aqui. Estamos juntos, Vascão. Vamos dar a bola por cima. Castan, continue jogando firme. Vamos chegar lá em cima. Você acredita? Nós, torcedores, vamos fechar junto com vocês. Estamos fechados com o Lisca e com o time. Bora, time. Bora jogar bola. Que não venha aqui, ó. Que eu, junto de todos os vascaínos, não possamos vir aqui mais ficar cobrando vocês. E sim, trazendo aqui momentos de alegria e falando, ó, o time deu raça. O time deu sangue. O torcedor quer isso. Quer sangue, quer raça. O torcedor quer vocês jogando pra cima e honrando essa camisa. Bora, meu Vascão. Sim, meus amigos. E hoje, terça-feira, eu continuo ligado, hein. Sabemos que o Lisca chegou e já falou. Dois ou três reforços durante a semana pintaria. Um já foi ontem. A tendência é que cheguem mais reforços para nós estarmos fortalecendo ainda mais o nosso Vascão. Que é o que todo o torcedor vascaíno quer. Bora, Vascão. Bora pra cima. Dando sangue, dando raça. Que o torcedor quer mais vitória. Amigo, um excelente dia. Um forte abraço. Vamos que vamos.